Tchibum 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 da cabeça ao bumbum Todo dia banho desde o dia em que eu nasci Mamãe o que é que eu ganho? Por que tanto banho assim? E não adianta amanhã ela joga água em mim De noite ou de manhã desde o dia em que eu nasci Tchibum Tchibum da cabeça ao bumbum 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 Todo dia banho só porque sou um bebê Alguém do meu tamanho não escolhe o que fazer Mas quando eu crescer aí não tem mais nada Só vou entrar no banho pra sair com a namorada Tchibum Tchibum da cabeça ao bumbum 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 Todo dia banho só porque sou um bebê Tchibum Tchibum do meu tamanho não escolhe o que fazer Mas quando eu crescer aí não tem mais nada Só vou entrar no banho pra sair com a namorada Tchibum Tchibum da cabeça ao bumbum Tchibum Tchibum da cabeça ao bumbum Tchibum 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 da cabeça ao bumbum 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 Todo dia banho desde o dia em que eu nasci Mamãe, o que é que eu ganho? Por que tanto banho assim? E não adianta amanhã, ela joga água em mim De noite ou de manhã, desde o dia em que eu nasci Tibum, tibum, da cabeça ao bumbum 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 Todo dia banho só porque sou um bebê Alguém do meu tamanho não escolhe o que fazer Mas quando eu crescer, aí não tem mais nada Só vou entrar no banho pra sair com a namorada Tibum, tibum, da cabeça ao bumbum 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 Música Legenda por Sônia Ruberti